Ernesto Bozzano, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte Dos fenômenos de telecinesia em relação aos acontecimentos de morte Casos 8 e 9 Extraio os dois casos seguintes do recente livro de Camille Flammarion, autor de La Morte, páginas 285 e 349 Não oferecem nada de excepcional, mas me decido a citá-los para retificar uma hipótese proposta por Flammarion Para a exemplificação destes acontecimentos Mademoiselle Vera Künzler, de Nápoles, escreve nestes termos em data de 27 de outubro de 1920 Abre aspas Em começo do ano de 1917, minha tia Paulina Riesbeck Tinha seu marido na carreira das armas Mas, como ele tivesse mais de 40 anos de idade Acreditavam-no nas linhas da retaguarda e, por conseguinte, não havia motivo de preocupações Na manhã de 12 de fevereiro, minha tia entrou em seu quarto, às dez e meia, para procurar alguma coisa No momento preciso em que ela atravessava a soleira da porta, o retrato que o representava, em uniforme, destacou-se da parede Caiu e, resvalando pelo soalho, chegou-lhe até aos pés Examinados o prego e a corda que mantinha o quadro, verificou-se que estavam intactos Minha tia, muito impressionada, contou esse fato singular a alguns conhecidos Dizendo temer que tivesse acontecido alguma desgraça ao marido Naturalmente, responderam-lhe o que é de hábito dizer nestas ocasiões Meu Deus, senhora, vai tornar-se supersticiosa? Não creia nessas tolices Mas, minha tia, persuadida que tinha sucedido uma desventura Fez, nessa data, uma cruz vermelha em seu calendário E esperou, durante três semanas, notícias de seu marido No começo de março, soube que meu tio, Adolfo Riesbeck Morrera no campo de honra, como se diz, com uma bala na cabeça Isto na manhã de doze de fevereiro, às dez e meia Vera Kunzler Posto que conheçais estes fatos, caro mestre, e que não duvideis de minha palavra Pedi a minha tia atualmente em Nápoles Que confirmasse minha narrativa Eis o seu autógrafo Certifico a absoluta exatidão da narrativa acima Assinado Paulina Riesbeck Rua Lyotardi, em Genebra Fecha aspas Outro caso citado por Flamarion, teve por protagonista sua mãe Que escreveu ao filho nos seguintes termos Abre aspas Uma noite em Sante-Tiebalde Em nosso quarto de dormir Fomos acordados por grande ruído Ouvindo cair um espelho que estava na chaminé Assim como o porta-relógio de teu pai Levantei-me e verifiquei que o espelho tinha caído sobre o fogão Estando o relógio jogado no chão de um lado e o porta-relógio do outro Pensei que estava tudo quebrado e, palavra muito desgostosa Deitei-me sem olhar mais nada De manhã, ao levantar-me, verifiquei que não se havia quebrado coisa alguma Nessa mesma manhã, o carteiro nos trouxe uma carta Anunciando-nos a morte da tia Boyete Irmã de meu pai, falecida à noite em Montigny A coincidência é pelo menos estranhável Tu sabes que tínhamos muito de que nos queixar Da conduta de minha cunhada para conosco Flamarion acrescenta a esta narrativa os comentários seguintes Nada quebrado Esses fatos são verdadeiramente singulares Tudo se passa como se houvesse o intuito de chamar a atenção Não parece, entretanto, que estas manifestações sejam voluntárias, conscientes Neste caso, não teria significação nenhuma A distância de Montigny a Saint-Tiebalt é de 23 km em linha reta Parece-me bem, depois de centenas de revelações Que me têm sido dirigidas Que estas transmissões são de natureza elétrica Fecha aspas Mais adiante, a páginas 308 e seguintes Flamarion explica melhor seu pensamento pelos reparos seguintes Abre aspas Para os fenômenos subjetivos Não temos outras explicações além das transmissões psíquicas que conhecemos Mas para os deslocamentos reais Os movimentos verificados É natural que pensemos na eletricidade Tendo o cuidado de declarar que ignoramos absolutamente a natureza dessa força Quantos exemplos poderíamos citar em apoio dessa assimilação? Como quer que seja, podemos pensar que a eletricidade goza de papel importante nos fenômenos aqui estudados Fecha aspas Tal é a opinião de Flamarion que propõe, em suma, uma hipótese muito semelhante à vibratória Acreditamos, por consequência, que não será difícil demonstrar que ela não é fundada Bastará, com efeito, observar que as ondas elétricas são submetidas à lei física E se propagam, em razão inversa do quadrado das distâncias Enfraquecendo a medida que avançam no espaço Até se extinguirem praticamente Sabe-se, no entanto, que tal não se produz nunca com a energia telecinésica e telepática Que é tão ativa a 5 mil quilômetros de distância Como ou é a alguns metros somente Isso prova que, na base dos fenômenos de telecinesia Deve encontrar-se uma força, ou melhor, uma faculdade Não de natureza física, mas psíquica Pois que se pode transferir instantaneamente a uma distância qualquer Sem se dissolver Essa faculdade deve ser também sensível e consciente Dada a possibilidade de utilizar a energia mediúnica Subtraída, provavelmente, de algum sensitivo Para exercê-la sobre determinada pessoa com um fim geralmente manifesto Todas essas considerações obrigam-nos a admitir Que esta faculdade psíquica, sensorial e consciente Consiste na presença, no lugar, da entidade espiritual do morto Interessado na questão Esta conclusão é plenamente imposta pelos fatos expostos até aqui E ela se imporá, ainda principalmente, por aqueles que se vão seguir Com efeito, muitas vezes, os fenômenos telecinésicos Em vez de se realizarem no momento da morte do agente Produzem-se na ocasião em que seus familiares recebem a notícia Quando, necessariamente, as pretendidas ondas elétricas Se deveriam ter perdido desde muito Em outras ocasiões, os fenômenos, depois de realizados no momento da morte Prosseguem até que haja sido satisfeito o desejo expresso pelo defunto em seu leito de morte O que torna evidente a intenção do morto de impressionar os vivos Para os arrastar, a cumprir-lhe os votos Quanto à objeção de que os meios pelos mortos adotados Para atingirem os seus fins Parecem vulgares ou absurdos É preciso não esquecer Que esses mortos se manifestam como podem e não como querem Reservo-me para chegar a este ponto nas conclusões desta obra Mas os reparos que aqui ficam bastam para mostrar Que a tese de Flamarion não é sustentável Ele se enganou Por haver julgado por exemplos não adequados Realizados a pouca distância do moribundo E sem conter os indícios manifestos De uma intenção diretiva dos fenômenos